Fala de ser retirado, não anda mais pra cavalo Só compra carro e cortado Eu conservo a minha troca e meu cavalo ensinado Opa, primeiro, motero, só me chama de guardado Na hora da mesma moça, veja só o meu contato Um dia, outro, a favor, dá uma vez no chão Vamos fazer uma bosta, a corrida da paixão Cante no gole e no carro, vamos ser o seu anadão Eu comprei só tem a noela, eu esperei o meu cavalo Que tem a trancanela, um grande dentro do carro Pordei em cima da cela, ele com o seu conto Fechou as quadros na terra, chamei o macho Mas fora nem por baixo, na sua cela Eu entrei pelo vasalho, rolando sempre em ela Quando derrubou o asfalto, ele entrou numa esfarela Não mais nada, boiadeira, toda cheia de castela Cheio em um postão de beijo, tem um beijo na noela Quando o grafino chegou, eu já estava no baracu cela O progresso é coisa boa, reconheço e não desconto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absurdo Foi desde a natureza que criou esse produto Esta vitória aqui, dentro do meu cavalo é absurdo A menina, onde diria os braços, desde maduro A menina, onde diria o que eu fiz A menina é uma gaspula que chega agora Ele disse que eu fiz aqui no valor Perdão, no skype kunt writer Uma coincidência vai cair na minha agora. Uma campanagem que trabalhou muita gente aí. Quando a gente está no interior do Brasil, com aquelas coisas de viola, tem uma fogueira e muita comida, um pouquinho de cachaça, que também faz bem. A violada é isso aí, cara. Não tem microfone, não tem nada. E também não tem hora pra acabar. Esse aqui é o lado bom da coisa, não tem fim. Como tudo senta nele, sincronia, cafinação, a viola muito bem conteada, viola muito bem acompanhada. Agora, parabéns. É isso aí. Abraça-me. Este é o barco festival em Calense Estorca e Dançou, damos um segundo segundo segredo. Segundo segredo de Cultura, está craigando o sul. Afinal, 26 de novembro, e a licença de argumentos era prazenó. Última caridade e hoje nos da meia. A CIDADE NO BRASIL